Vamos dar honras então? Vamos lá então. Que a felicidade morta, que a saudade conforta, a vida de uma paixão. A saudade eu tenho de alguém, uma saudade que vem, de uma distância sem fim. Será que ela também, na falta de outro alguém, sei de saudades de mim. A saudade eu tenho de alguém, uma saudade que vem, de uma distância sem fim. Eu vivo sempre pensando, meus olhos vivem chorando, não tenho felicidade. Estou morrendo aos poucos, o que me deixa mais louco, é a maldita saudade.